O limão que anda na roda, o limão, e anda imã, imã, o limão Não chorar deu bem, não chora, o limão, não chorar deu coração, o limão Fui à praia passear, o limão, encontrei meu bem chorando, o limão Por causa de uma conchinha, o limão, que a maré ia levando, o limão Não, meu nome é Dulce, eu sou nativa aqui da Lagoa mesmo Aí comecei a fazer renda com 7 anos A minha avó é que me ensinou, mas a minha tia, porque eu perdi a minha mãe, eu tinha 8 meses Aí elas me ensinaram a fazer renda Eu fiz renda até os 13 anos E dos 13 anos fui trabalhada empregada doméstica E trabalhei até os meus 50 anos Depois voltei a fazer renda novamente Comecei a fazer renda, aprendi renda com 7 anos Nessa mesma casa onde eu estou Com a minha madrinha Ah, então aqui nessa casa É, aqui essa casa era da minha madrinha Daí eu aprendi a fazer renda aqui Ela faleceu, aí as filhas venderam a casa Comecei a fazer renda com 7 anos A minha avó e a madrinha me ensinaram Naquele tempo, minha filha com 7 aninhos Que fosse menina, ela aprendia a fazer renda A gente tinha horário na escola, tinha horário pra brincar Mas também tinha horário pra aprender a fazer renda Ainda ganhava uma tarefinha Pra aquelas que não gostavam muito de fazer, né Ah, é? Tinha, tinha uma tarefinha A avó da gente botava Tem que fazer daqui e aqui, uma tarefinha Quando não terminasse, não brincava Eu aprendi com a minha mãe Idade de 7 anos E também não era só renda que eu fazia Eu aprendi com 7 anos Com 10 anos já apanhava café Pra ajudar em casa E quando chovia, eu ia pro engenho de farinha Raspar a mandioca pra ganhar farinha Então, comecei a fazer renda aos 7 anos de idade A minha história é um pouquinho diferente das outras As mães das outras, elas queriam que as filhas aprendessem a fazer renda A minha era o contrário Não queria me ensinar a fazer renda Porque ela achava que não era futuro Naquela época era muito sacrificado fazer renda E eu pedi pra ela que não Eu queria aprender a fazer renda Ela me ensinou Apanhei bastante Que ela batia a hora que eu perguntava as dúvidas Porque ela queria que eu desistisse Eu não desisti Bom, eu comecei a fazer... comecei a aprender, né? Com 5 anos Fazer mesmo assim pra... pra vender, assim Foi com 7, 8 anos também 5 anos eu comecei a aprender E foi com a sua mãe? Como é que foi? Não, não foi nem ninguém que me ensinasse Eu aprendi sozinha Eu sentava perto da minha prima Que ela fazia, já era maior do que eu, né? Então, ela tava fazendo, mexendo nos bilhos Olhando pra ela, como fazia, eu aprendi Ele só me chama de moça E quantos anos a senhora tem, Donaldo? Vou fazer 15 anos ainda É mesmo? Não acredito 72 72 E começou a fazer renda com quantos anos? 7 anos 7 anos Foi que nem a Glorinha, a mãe que ensinou? Não, o meu foi o meu primo que me ensinou O teu primo? Porque a minha mãe não queria me ensinar Porque a gente era muito pobre, aí... Aquela hora que ela me ensinava, já fazia falta pra fazer a renda Aí eu começava a chorar e meu primo chegou e perguntou pra mim Que eu tava chorando Ou seja, porque a mãe não quer me ensinar a fazer renda Aí ele foi na bananeira, apanhou aquela folha da bananeira seca Botou numa perna de calça, fez tipo de uma bala E botou o papelão e me ensinou a fazer Faço renda, sou rendeira Faço renda com amor Faço renda, sou rendeira Quando eu aprendi a fazer renda, a gente só fazia a nossa tradicional, não tinha nem a Tramóia, nem a Maria Morena A Maria Morena eu fui aprender e aprender quando eu retornei a fazer renda que eu fui aprendendo Aí já tinha um grupo formado aqui no Casarão E eu vim pra cá e comecei a fazer tudo de novo aqui, não saí nós Eu comecei a fazer renda com oito anos Fazia renda de todo tipo Antigamente era outro tipo de renda Eu aprendi a fazer renda, só uma vizinha armou pra mim Aí eu sozinha comecei a fazer, aprendi por minha cabeça Aí eu fazia, aí acabava uma, por aquela já tirava outra Tudo, porque não tinha mãe, né A gente era dona da casa Era lavoura, muita lavoura de milho, manioca, feijão, tudo Toda lavoura, muita fruta naquele tempo, né Apanhava café, ajudava, meu pai era pescador, né E a minha mãe era do lar também, só fazia renda também E também a gente apanhava café em chácara, né Porque tinha pessoas que tinham chacras de café grande Então a gente apanhava Aí apanhava, o café era assim, a gente ganhava assim Era por quarta, a quantidade que apanhava de café, né Então a gente mediu em quarta, tinha umas caixas grandes Quarta, meio ao queijo Minha mãe quando morreu, eu tinha seis meses de idade A minha tia, Lúcia, contava Eu já engatinhava com seis meses Aí fui morar com a minha avó Que o meu avô casou a segunda vez Eu saí da Cedema, lembra? Fui morar no sertão da Lagoa Aí, quando eu tinha uns cinco aninhos, a minha avó morreu Aí eu fiquei assim, desorientada Porque a gente era acostumada com elas, né O meu avô, elas moravam aqui Nós morávamos no sertão da Lagoa Até eu adorava lá, que a gente comia tatu Comia gambá, comia passarinho A minha avó e meu avô eram sempre meus pais, né Aí depois a minha avó foi pro hospital, faleceu Aí eu vim morar aqui Mas eu não gostava deles aqui Que não era acostumada, né Que gozada Que é o destino da pessoa Aí o seu dico, pai do Acasso Eu trocava três ovos por um quadro de sabão A tia Catarina mandava aí o Juliana Eu era bem ligeirinha Vai lá trocar três Se não é assim, não quero sair daqui, minha filha Deus me castiga, se não é isso que eu estou dizendo Três ovos por um quadro de sabão João e Ville Ali no seu dico, uma vendinha que tinha ali Que é o pai do Acasso, né Mas a renda era de noite Daquele tempo não tinha... Era a luz de pão boca A gente botava a alça da luz aqui E fazia até meia noite Olha só É, no outro dia a gente ia lavar o rosto Passar um pão no nariz Já que era mais cravão Era isso aí Fazia, minha mãe fazia tudo Tudo renda de metro que ela fazia A minha mãe fazia tudo renda de metro Ela não fazia assim como nós Fazia renda em pés A minha mãe fazia E a minha mãe também paiava café também, tudo, né A minha mãe não A minha mãe não Porque o meu pai tomava conta de chaca de café, né Então ela apanhava café ali E também ia ajudar também a raspar mandioca, assim, né Porque o meu pai era cego, né Porque a gente quando era solteira A gente apanhava café Ajudava a raspar mandioca Fazer farinha Os pais faziam, né E a gente não fazia só renda Então a renda era assim Mais de noite E quando tava chovendo Que a gente não podia fazer outra coisa Sentava na renda e fazia Agora que a gente faz renda direto Mas até agora não É, sempre fazia Mas não já não dava pra fazer tanto Como se fosse solteira, né Portanto, o aprendizado Geralmente, na geral Geralmente que aprendia Com as avós, com a madrinha Porque as mães tinham muitos filhos A minha mãe, por exemplo Faleceu com 28 anos Nós ficamos com seis crianças E era muito Era cachetária Se casava com 18, 20 anos E cada ano tinha um filho Não é que ela não gostasse Era a necessidade de cuidar mais dos filhos E, né Eles tínhamos que fazer a renda Era uma praia maravilhosa Praia limpa Com muito mato em volta Assim, bem bonita mesmo E bem poucas casas Tinha uma meia dúzia de casas ali A nossa casa também era de Com bambu Parede de barro Chão de barro Nem a sualha tinha Tinha 30 e poucas barracas Naquela coisa Muitos vendiam assim, né Mas o movimento naquela época Era pouco, né O movimento agora dá mais E é hoje, né Hoje é que tem os turistas, né Bem tranquila, né Querida Lagoa Muito tranquila E tinha, por exemplo Uma meia dúzia de casas Quando eu nasci Por até onde eu não me lembro A gente contava as casas que tinha, né O carro não ia lá, né Muito poucas vezes que o carro ia lá A gente, o ônibus Quando começou Em 50 Quando chegou o primeiro carro aqui na Lagoa Eram os caminhonetes Que tinha Aqui tem o Oliveira Um dos donos O Oliveira, o seu Andrino E o seu Damiro Que eram dois irmãos Que compraram Aí vinha de lá pra cá A gente vinha a pé Da onde eu moro No final da avenida O pessoal da barra vinha de canoa Pra pegar tudo O carro aqui E nessa caminhonete Carregava Nós que íamos Aí também se carregava O sirio, o camarão O peixe E é tudo, minha filha Tudo junto Tudo junto Até o mercado Mercado público Mercado público Era Só passava carro de boi A gente a pé Não tinha Rua pra passar carro Hoje É rua calçada Samba aqui também Era estrada de chão Era Tinha muito buraco Ônibus Saia daqui Às 7 horas da manhã E voltava Às 5 da tarde Não tinha como estudar Ela estudava aqui E parava A não ser os meninos Que ficavam Nas casas No centro Ajudando Pra estudar à noite E trabalhava Nas casas de dia Mas mulher Não tinha chance De estudar Porque não tinha ônibus Pra ir e voltar Pra almoçar em casa A gente vinha 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 Ia a cidade Ia de pé Ia de pé Até o centro Até o centro Saia de madrugada A primeira cantada Do galo Ia de pé Pra cidade Isso era de ano Demorava quanto tempo? Ah não A gente saia de madrugada Saia de manhã Voltava na lavada De manhãzinha Cedo lá Ali no café De seu José Ali onde é a barateira A gente parava ali Pra tomar o café O mar batia ali Naquele muro O mercado Na capitania Era Vendia a renda também Mas bem baratinha a renda Não usava nem Um dia eu fui vender renda Peguei um temporal de chuva Quando a gente veio embora Eu e a minha cunhada Pegamos uma chuva Com aquele ventre e chuva A gente pegou uma canada de carreta De cavalo Era muito diferente Essas casas aí Não eram assim cercadas Era cafizeira A gente não passava Por estar de casa das pessoas Não tinha Não era cercado De uma casa A gente ia pra outra Brincava de ratoeira Brincava de esconder Brincava de pega-pega Brincava de cozinhado Que era de foguinho Brincava de cozinhado 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 Esse casarão era um posto da alfândega, que aqui na frente passava o navio épique e o loide. Então ficavam os guardas aqui e a hora que o navio passava, eles iam revistar e os marinheiros iam pegar água, que inclusive ali na frente tem uma bica que se chama bica da água, que é dos marinheiros que vinha pegar água. E a senhora que comprava a renda aqui das rendeiras, os maridos botavam ela na canoa, levavam a renda no navio e vendiam. Assim como também os homens levavam a barcada de banana na canoa, várias coisas, levavam fruta laranja para o navio e vendiam bastante. E compravam a nossa renda? Aí ela comprava a viagem? Ia vender. Lá no Mercado? Ele vendia mais ou era no navio? É, ele vendia mais, eram dois navios que paravam aqui naquela ilha grande ali. Aí eles abasinavam os marinheiros aqui. Os navios fizeram muita parte da história de Florianópolis da época. Era um acontecimento. Quando os navios chegavam, o porto ficava cheio. Quer dizer, a gente ia para lá, a gente ia ver o navio chegar, saltava o pessoal cantando as novidades de Rio de Janeiro. Ele chegou depois a ir até Recife também, o Karl Reppke. Então, era a comunicação melhor e maior de Florianópolis, porque ia para Santos e Rio de Janeiro. Por terra era muito difícil, era muito longe. A fábrica começou a funcionar em 1913. Ele abriu nos autos da Felipe Schmidt a fábrica com quatro máquinas de bordar importadas da Alemanha. A primeira modernização, grande modernização da empresa, se deu em 1979, com a transferência do Parque Fabril como um todo aqui para o Roçado, São José. Lá, na Felipe Schmidt, em Florianópolis, ficaram as máquinas grandes. Então, ficaram muitas máquinas funcionando lá. E aqui ficaram as máquinas mais novas, mais modernas, que chegaram em todo o Parque Fabril, aqui em São José, no Roçado. Florianópolis tem uma tradição nas rendas, até pelas rendeiras, pela questão açoriana. A senhora acha que essa relação inspirou a idealização da fábrica? Não. A gente não sabe, porque você vê que foi meu bisavô. Então, a gente acha que pode ser isto. Mas eu acho também que era um bom negócio. O que você acha da renda industrial? Dessa renda que a gente vê nas roupas das mulheres, mas que ela não é renda de Deus. O que você acha? Não, mas aí acaba com a nossa renda, né? Porque aí vai fazendo outra coisa e a tradição vai indo para trás, né? Porque eu achava assim, renda é renda, não bordar, nem como é, nem pintar, né? Eu acho isso aí chato também. Dona Benta, a renda que a senhora fazia antigamente, era uma renda que era de roupa, era uma renda que era para a cozinha, era uma renda para quê? Era renda para sempre assim, como nós estamos fazendo agora aqui. É para fazer leçole, é para botar barra de leçole, é fazer toalha bem grande de renda, era tudo aí que a gente fazia. Ah, entendi. Mas a senhora fazia uma renda e colocou na roupa? Não, não. Nunca gostei de botar renda em roupa. E tinha isso antigamente ou não? De colocar na roupa? Acho que tinha, acho que tinha, mas era pouco. Agora que estou usando mais. Com a modernização da empresa, vindo para cá e ficando com as máquinas trabalhando lá, algumas antigas, ficamos com o salão trabalhando lá, é claro que a produção era muito grande. Então foi a época assim que mais se produziu, porque nós tivemos máquinas novas aqui e máquinas mais antigas lá que também produziam da mesma maneira. Então a produção triplicou e foi uma época assim que a gente também começou a diversificar. não só fazer tiras bordadas, a gente começou, ali é que foi o começo, né? De uma visão diferente de bordado, que a sociedade já exigia e já tínhamos essa pretensão. Mas o processo, depois que a gente escolhe ou o cliente diz o que quer, ou a gente cria algum artigo, a gente coloca no papel, depois vai para os técnicos que fazem a matriz e aí então nós vamos observar como é que é na máquina, colocamos na máquina e ali a gente já tem a noção se precisa ajeitar para um lado, para o outro, como é que ficou, como não ficou. Então o processo, ele ficou muito mais rápido, mais limpo e mais prático. Moderno. Eu não sei se vão gostar, mas eu não acho legal não. Mas, porque eu acho assim, se é da renda, é da renda. Pintura é outra coisa. A gente canta, cresça a brincadinha do meu coração. Já não, fala, fica pra você. Na Lagoa da Conceição, a gente tem camarão. Também não pode faltar o nosso boi de mão. Uma das duas experiências, assim, de projetos externos, que vieram grupos, né? O pessoal do Casarão da Lagoa, foi o que eu acompanhei. Eles vieram um grupo de rendeiras e, nesse momento, nós separamos as rendas que a gente julgava, assim, com pontos não tão comerciais, não tão visados, que a gente está acostumado. E disponibilizamos na mesa para elas olharem, terem contato mesmo com a peça, né? E aí foi um momento muito interessante, assim, né? Porque elas se emocionam, se sentem valorizadas, né? De ter uma instituição que é guardiã desse tipo de trabalho, né? Então, elas percebem a preocupação que a gente tem, os cuidados, né? E fazem um relato, assim, né? Que para a gente também toca, assim, né? No sentido, assim, ah, esse ponto eu não conhecia, mas eu sabia que a minha avó fazia. Então, esse tipo de relato também é importante. Há um resgate, né? De uma certa forma, né? Então, o nosso acervo, ele tem três linhas, né? Que é arqueologia, etnologia e cultura popular, né? Dentro da cultura popular, a gente tem os registros, a documentação aponta que as rendas fazem parte desse início da instituição, né? As coleções, elas são intituladas, inclusive, a partir de quem fez a primeira doação, a coleta para a instituição, né? Então, uma das coleções se chama a professora Oswaldo Rodrigues Cabral, que foi diretor da instituição, né? Essa coleção, depois, né? O Peninha, que também foi diretor da instituição e servidor, ele ia para... Tinha um trabalho junto às comunidades rendeiras, então ele coletava, comprava peças e doou para o acervo. Então, essa primeira coleção que nós temos foi basicamente formada pela doação do professor Oswaldo Rodrigues Cabral e pelo Peninha e, com certeza, alguma outra peça também deve ter chegado através de outras doações, né? Todo o nosso acervo está disponível, né? Nem todos da mesma maneira, mas existe um instrumento no site do museu, que é uma ficha que o pesquisador preenche e ali ele coloca algumas informações básicas e já direciona a sua pesquisa, né? A partir daí, a gente começa uma conversa por e-mail, disponibiliza o que for necessário, muitas vezes, né? As imagens e, no último caso, se o pesquisador precisar ter acesso à peça, a gente também dá acesso à obra em si. E a senhora tem neto? Não, tenho neto. E ele já viu a senhora fazer renda? Já. E eu fiquei, como é que é quando ele está vendo? Uma vez ele disse que queria aprender, eu digo, a avó ensina. Mas, é, começa a estudar, era menor também, agora já está um moço e... Mas tem menino por aí, lá no Pântano do Sul, no Ribeirão, sei lá, tem um menino lá que sabe fazer renda. Olha, eu aprendi a fazer renda até uma brincadeira com uma prima minha, que eu tinha 12 anos, mais ou menos, e eu ia lá, ela fazia e eu iliava tudo. E ela fazia e desilhava, né? Até que um dia ela disse assim, ah, perturbava muito ela. E ela perguntou assim, não, agora eu vou fazer uma almofada para tu, tu vai ter que fazer renda. E aí eu comecei a iliava, desilhava, iliava, e a pessoa aprendeu dessa forma. Aí eu fiquei 25 anos sem fazer, porque daí eu estava fora, né? E quando eu retornei, tive um problema de saúde, depressão e tal, e o psiquiatra não me deu remédio, mandou eu fazer tabular de manual. E aí eu comecei a fazer, continuar fazendo a renda, né? Olha, na minha infância era assim, ó, a gente via mais da pesca, né? Então as mulheres faziam renda e os homens faziam rede. E eu não aprendi a fazer rede, eu aprendi a fazer renda. E na época eles sobreviziam disso, né? Ajudavam no orçamento, a agenda que a gendeira fazia. E os maridos delas, os nossos pais, eles faziam birro. Então na hora da folga da pesca, ele fazia birro e riscava aquele pique, quadrado, né? E aí as mulheres faziam a renda. E quando elas estavam de folga, elas enchiam a agulha de lãde para fazer a rede. Porque eu acho assim, não é nada demais um menino fazer renda. Uma mulher não faz rede, esses nordestinos por aí não fazem as rendas deles. Não tem nada a ver. Muitas vezes pode alguém dizer, ah, é porque renda é serviço de mulher. Eu acho que, acho que não. Acho que é a mesma coisa do que nós fazermos uma tarrafa, uma rede. E no começo eu tinha meio um pouquinho de vergonha. Ah, agora fazer o quê, né? Porque tu recebe muito assim, é, elogios. E outros te perguntam. Ah, eu nunca vi homem fazer renda, aí eu respondo. Eu também nunca tinha visto mulher jogar bola. Nem dirigir carro, nem lutar, entendeu? E aí, ah, o que você faz, não sei o quê. Então existe ainda um pouquinho de preconceito, sim. Porque não é normal o homem fazer renda, né? E aí, então diminui. Mas ainda tem, os homens que passam ainda tem esse preconceito, por mais que eles acham que não estão sendo. Mas os comentários que eles fazem, é preconceito, sim. Mas aí, não dá bola. Menino já. Inclusive tem uma senhora, uma jovem senhora, dentista lá, ela está na Alemanha. Ela quando tira férias, ela vem, eu ensino ela a fazer renda. Aí acaba as férias, ela volta para a Alemanha. E isso já está em três anos, e ela trouxe o menino dela, eu estou ensinando. Quando ela vem, o menino vem também. Inclusive tem uma foto dele ali, fazendo. E tem outros meninos também interessados para aprender. E aí, agora eu só estou esperando o recurso para a gente começar a ensinar eles também. Eu nem sabia que ele tinha aprendido a fazer renda. É mesmo? Não. E como é que a senhora ficou sabendo? Ele aprendeu lá na casa da tia dele, com a prima dele. Aí depois ele disse, ó mãe, eu aprendi a fazer renda. Eu disse para ele, tu não tem vergonha não de fazer renda? Ele assim, não, não. Não tem vergonha. Aí começou a fazer. Ainda faz mais bem feito do que certa mulher. É mesmo? É. Faço a puxada, faço a cocada, faço a maria morena, faço a estrelinha, faço a tramóia. Faço a tramóia, faço tudo. O que vem de renda eu faço. Olha, atualmente eu faço só a tramóia. E pretendo aprender as outras, que é que é mais prático também, né? E elas dizem que é difícil a tramóia. E para mim a tramóia é a melhor que tem. Então acaba indo aprendendo a outra, né? Que é tradicional que eles falam. É difícil aprender, é difícil. Já tinha muitas pessoas que vão aprender e não amem de aprender. Eu já ensinei com as quantas pessoas, fazia a perna cheia, né? E ia ser mais rápido. E não aprende, é só sair que não tem perna cheia. Todas, menos tramóia. Eu até faço tramóia, mas eu não, eu sei fazer, não faço. Mas de todas, a cocada, tem a de penca, tem o leopoldão, tem a céu estrelado, temos a temozinha, temos o baratão. Enfim, tem vários pontos de renda e eu faço todos. Faço os três pontos, eu faço a maria morena, a tradicional e faço a tramóia. Eu fui pela casa dos Açores, elas fizeram um projeto lá e aí foram lá, a gente foi pra Açores, na ilha de São Miguel. Vive em Portugal, nos Açores, da onde veio a nossa renda de bilro, deixaram acabar. Aí o diretor da cultura lá, teve nos visitando, cantamos o Terno de Reis pra ele, ele ficou contente, a gente, né? Aí ele convidou-se, convidasse a gente pra ensinar se a gente iria. Eu disse, claro que vou, mas disse brincando, achando que não ia acontecer. Fiquei um mês na ilha de São Miguel, ensinando, ficaram fazendo a renda e elas ficaram felizes. No mês elas aprenderam coisas assim que eu achava que elas não iriam aprender. Porque teve formatura, nós fomos muito bem recebidas. Foi uma maravilha. Ficamos um mês, mas muito bom. As portuguesas são muito simpáticas, se interessaram, aprenderam. E agora volta e meia elas mandam, agora elas trabalham, nós já trabalhamos com peças grandes. Elas trabalham com peças muito pequenininhas pra aplicar. nas roupas, fazem colarzinho, fazem tiarinha. Então volta e meia elas vêm mostrando alguma coisa que elas estão dando continuidade lá. Porque lá também dizem que a gente, o pessoal de lá que vieram colonizar aqui, que nos ensinaram, né? Mas lá tinha perdido tudo. Não tinha nem ideia do que que era. Paris. Paris. Que chique, hein? Nesse dia, aí nós tínhamos jantar, né? No restaurante, coisa mais linda, todo desordado. Aquela coisa alifada, tem o recrantele ali alifado. Era isso, aquele dia. E eu queria comprar um bolo. Aí ela disse, não, aqui não se tem bolo pra vender. O senhor queria que ela saquei, não tem bolo pra vender. Quero comprar um bolo. Não, aqui não tem, senhor. Aqui não se vende. É que não se tem bolo, era bem ficado assim, né? É. E as outras mortas de rio. Mentira, já tinha encomendado bolo. Ah! Queria fazer sobreviver. Aqui a gente recebeu um pessoal do Piauí, do Morro da Mariana. Elas faziam lá. Aqui a renda de vírus sempre foi um complemento. Nunca foi uma renda 100% pra ninguém. Sempre foi um complemento. Agora lá não, lá era a única fonte de renda delas. Elas tinham associação lá com 100 mulheres. Elas intercalaram durante a semana pra de 20 em 20 e fazer. Agora lá não, lá eles tinham a renda como a única fonte de renda que elas podiam ter. Eu disse que 50 centavos pra elas, eles queriam ganhar pão pra elas. Elas tinham que fazer duas, três pecinhas no dia. Agora graças a Deus pra esse lado daqui não, né? Elas sempre põem um complemento e ainda continua sendo. Um complemento pra gente. Bem, né? Que é o que a gente pode fazer, né? Principalmente eu que ando, passeio, vou pra qualquer lugar. Aí o meu passeio é a renda. O passeio é a renda. E todo dia a senhora faz renda? Como é que funciona? Não, todo dia. Todo dia? De manhã à noite. De manhã à noite. Porque não tem como sair, não tem como fazer nada, né? A minha filha não deixa eu fazer nada sem comida, essas coisas ela não deixa eu fazer. E aí eu só faço a renda. Porque significa tudo. Eu deixo muitas coisas pra vir pra cá. Deixo bastante lugares que eu deixo de ir pra vir pra cá pra renda. Até uma consulta de médico quando eu posso mudar, a não ser que a gente, quando depende do SUS, né? Mas quando eu posso mudar, ainda mudo. Quando eu posso trocar o dia, eu ainda troco pra não faltar renda. Então, passei sendo uma terapia. E é uma coisa gostosa. E tu acaba fazendo a coisa bem feita, porque tu tem prazer de fazer, né? E hoje não faz como profissão. Seria bom que continuasse, né? Seria bom que continuasse. Eu tenho cinco filhas mulheres. Todas elas eu ensinei. Elas sabem fazer, mas não continuaram. Aí eu tenho uma filha também que nunca quis aprender a fazer renda. Tentei ensinar, mas ela não quis, porque... Ela disse à mãe, vou fazer isso aí pra quê? Não vai ter futuro. A gente... Continua, né? Espero que não pare, né? Que venha bastante gente nos visitar. Pra gente continuar fazendo a nossa renda, pra gente não ser esquecida também, né? Porque... Eu estive renda até esse ano agora. Até esse ano. Esse ano passou. Esse ano passou. Essa galinha eu fiz até no começo desse ano. Essas quatro galinhas. Cinco galinhas dessas aqui. E por que a senhora parou de fazer renda, dona Ima? Porque eu fiquei com inflamação na retina, meu olho. Aí comecei a tomar ajeição na vista, né? No olho. Aí não quis fazer mais. E as filhas da senhora aprenderam também a fazer renda? Sim. A Maria aprendeu. A masmoça não quis fazer renda. A Marilsa não quis, eu não quero fazer renda, mãe. A Maria sabe fazer renda, aquela lá da pousada. Sabe fazer todo tipo de renda. Aí eu já trabalhei fora, né? Essa daqui foi uma renda muito boa que eu fiz. Aí não era com perna cheia. Eu que desenhei essa perna cheia e botei. Não fazia, eu botei a perna cheia. Pra ficar mais bonitinha, né? Olha, ela tá tão precária que a gente não sabe mais nem dizer qual é o futuro dela. Mas a gente tá lutando que não se acabe, né? Que eu não sei nem... A gente não tem nem explicação, porque é assim, ó. A gente já tá aqui, tá todo mundo já de idade. Adolescente já ninguém mais faz. Não tem mais ninguém fazendo renda, né? Então quer dizer que o dia que nós não estiver mais aqui, eu acho que a renda sairá. Eu acho que se acaba. E hoje em dia é uma menina pra aprender a fazer renda só se for pra ela mesmo botar numa roupa. Porque pra venda vai ser muito difícil, porque... Como a gente passa aqui, a gente faz renda só duas vezes por semana. Mas em casa, se eu for fazer esse peixe aqui em casa, é quase uma semana. Vai vender por 50 reais, eu já acho caro. Eu já acho caro se a gente pede uma renda dessa aqui por 50 reais. Mas aí a gente passa a mão em 50 reais e vai no centro comprar o quê? É. O que é que vai se comprar no centro? Não se compra nada, né? Então... É uma pena, mas é a realidade. E daqui pra frente, a tendência dela é se perder. Rendeira. Eu me sinto orgulhosa de se render. É o passado da gente, a cultura, né? É uma coisa muito bonita. A gente torce pra que dure pra longos anos. Apesar da juventude não aprender, que não é um futuro pra elas, né? Não é um futuro pra elas. Mas a gente, a nossa geração que aprendeu, e eu torço que essa geração dura muito, minha filha, muitos anos, pra gente mostrar a nossa tradição, a renda, né? E pras meninas que agora fazem muito trabalho em cima da renda, pra vocês agora, se quiserem ter um lugar pra fazer o trabalho de vocês também, que a gente tenha saúde, união, tá sempre reunidos. Eu sou reideira, faço reta de crochê, pra botar na camisa do meu amor que é João, Meu galho de mavá, meu margencão, Dá três pancadinhas no meu coração, Meu galho de mavá, meu boquê de flor, Nasces no mundo, Trazer em meu amor...